Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Gabriel Baeto Germano e hoje volto a trazer as informações do mercado da bola do futebol brasileiro, que aqui no nosso giro esportivo, o quadro aqui do canal do Farido, a gente faz esse resumo, esse copilado de informações no mercado do futebol brasileiro, as equipes reforçando bastante nessa janela, uma janela muito importante, essa do meio do ano, né, que também abre pro futebol europeu, então a gente vê muitas mudanças nos clubes e com isso a gente traz aqui um pouco de resumo pra vocês que acompanham o canal aqui do Faridão, tá bom? Então hoje vamos começar já, porque tem dois times que são destaque nesse mercado de transferências, tanto por notícias ou por contratações, porque independente se tem lesionado, se tem jogador vai ser vendido, compra, compra, compra e não tá nem se importando, né, porque de acordo com o jornal AS, da Espanha, né, o interesse do Flamengo pelo meio atacante Memphis, DP, é muito real e muito grande e lembrando, né, que Bruno Spindel e Marcos Brás estão, né, na Europa pra fechar a contratação de Carlos Alcaraz, que vai ser comprado por 104 milhões de reais, né, e o Vitor Hugo está incluído também na negociação, já estão na Europa, né, pra fechar com o jogador, então eles já podem continuar lá pra trazer mais esse jogador que seria, olha, olha, seria bem interessante ter esse jogador no futebol brasileiro. O Southampton está contratando o atacante Yuri Alberto, da equipe do Corinthians, a equipe pagará cerca de 21 milhões para o Corinthians, né, lembrando que o Corinthians está precisando de mais grana, né, mas está nas quartas de final da Copa do Brasil, né, Renato Portaluppi, mas, né, lembrando que saiu um, chega outro, porque a equipe do Corinthians estaria interessada, né, em contratar o atacante Arthur Cabral e fez uma proposta de empréstimo num valor de 500 mil euros, né, cerca de 3 milhões de reais. A equipe portuguesa não quis negócio assim e prefere vender o jogador e receber uma quantia até que bem grande pelo atacante. E o Corinthians anunciou oficialmente, né, o volante venueso elano José Martínez, de 30 anos, né, com contrato até o final de 2027. Essas informações de hoje e até a próxima.